Certificado digital não encontrado. Se você se deparou com essa mensagem e entrou em desespero, muita calma na sua hora. Isso pode acontecer por alguns motivos, mas hoje eu vou te explicar o que fazer nesse caso. Eu sou o Braulio da E-Notas e hoje eu vou te contar o que pode causar a notificação de um certificado digital não encontrado e como corrigir esse problema. Aproveite, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Vem comigo! Modelos de certificado digital. O certificado digital é muito importante para quem tem um negócio e facilita a vida do empreendedor na hora de cumprir suas obrigações, como emitir nota fiscal. Ah, neste caso, é importante lembrar que a emissão de nota fiscal só pode ser feita com os certificados digitais A1 ou A3. Vamos entender o que são esses modelos. O certificado digital A1 é instalado no computador e não depende de cartões ou tokens para ser usado. Ou seja, é um arquivo que fica no computador e geralmente tem extensão de .pfx ou .p12. Uma grande vantagem desse modelo é que a senha de acesso precisa ser digitada uma única vez durante a instalação. Depois não é preciso mais inseri-lo. Já o certificado digital A3 é físico. Ele precisa ser armazenado em algum hardware como um token ou cartão. Este modelo só pode ser usado em um único equipamento de cada vez, porque o token ou cartão deve estar conectado a ele. Quando você for usar um outro equipamento ou trocar de máquina, é preciso levar o hardware e fazer uma configuração nova. O A3 também é acessado por uma senha, que deve ser informada todos os dias. Você tem alguma dúvida sobre o certificado digital? Já deixa aqui pra gente nos comentários que nós vamos responder. Certificado digital não encontrado Se você optou por um tipo de certificado e ao tentar acessar, se deparou com a mensagem Certificado digital não encontrado. Não se desespere. Os dois modelos estão sujeitos a alguns erros, que podem acabar resultando na mensagem inesperada. Vamos entender o que pode causar esses problemas. Erro no certificado A3 Certificado A3 é físico, por isso ele está naturalmente mais sujeito a erros, principalmente relacionado à segurança, falhas no equipamento, que armazena o certificado ou até mesmo na máquina. Um problema comum neste modelo é a falha de comunicação entre o certificado e o módulo de segurança, fazendo com que o certificado possa ser aberto. Se seu certificado é o A3, é importante ficar de olho também nos equipamentos usados. O certificado pode não ser encontrado por causa da desatualização da versão do Java no computador, que acaba gerando problemas. Também é preciso verificar qual é o drive necessário para a conexão com o certificado. Caso o drive da máquina esteja defasado, não será possível encontrar o certificado. O certificado digital não reconhecido, neste caso, também pode ocorrer por causa de problemas na porta USB. Tente mudar a porta do USB ou reiniciar o computador. O problema pode estar ainda no equipamento que armazena o certificado. Outro motivo que pode causar erro no certificado digital A3 é o uso inadequado do token ou cartão. Alguns erros causam a inutilização do certificado. Confira quais práticas podem gerar problemas com o certificado A3. Após três tentativas em correta digitação do PIN, seguido de três tentativas em correta digitação do PUC. Esquecimento do PIN ou do PUC. Perda de cartão inteligente. Formatação do cartão inteligente. E apagamento da chave privada. Erros no certificado A1. O certificado digital A1 é conhecido por ser o mais seguro. Porém, não está isento de possíveis erros. Caso você não consiga encontrar o seu certificado, é preciso verificar alguns dados. Primeiro, certifique-se de que o certificado digital A1 está instalado no computador que você está acessando. É possível confundir os equipamentos e acabar tentando acessar o certificado em alguma máquina em que ele não está instalado. Se o problema persistir, o ideal é você verificar se está tudo certo com o computador. O certificado digital também tem um prazo de validade. E por isso, é preciso ter atenção e não perder a data de renovação. Com a data de validade esperada, além de poder não conseguir acessar o certificado, a empresa impede de realizar algumas atividades, como a emissão de notas certificais eletrônicas, ou transferências de declarações para a Receita Federal, por exemplo. Nada funciona, e agora? Algumas vezes, o erro com o certificado digital é mais profundo e envolve outras questões. Por isso, quando nenhum dos procedimentos ou verificações anteriores resolveu o problema, é hora de contar com o suporte. Para isso, é preciso entrar em contato com a autoridade certificadora que emitiu o seu certificado e tentar saber o que está causando a dificuldade em encontrar o certificado. Pode se tratar de alguma estabilidade ou pendência que precisa ser resolvida. Hora de usar o certificado. O certificado digital é uma ferramenta importante criada para agilizar processos de forma digital e evitar deslocamentos desnecessários para assinaturas e verificações de processos. Então, nem preciso dizer que é um recurso muito valioso para as empresas, né? Por isso, procure sempre manter o seu certificado digital regularizado para evitar dores de cabeça. Seguindo os passos que explicamos aqui, é possível entender o que pode ter causado esses erros. Esperamos que esse vídeo tenha solucionado suas dúvidas e te ajudado a recuperar o acesso ao seu certificado. Se você quer conferir mais conteúdo sobre o certificado digital, empreendedorismo, negócios e ferramentas digitais, se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!